Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos relações de Girard. O Girard foi um francês que vivia na Holanda e lá ele fez faculdade de música. Era um especialista em alaúde, mas fez fama como engenheiro de fortes militares. Aqui um livro que o Girard escreveu que trata aí de como é que se constrói um forte militar. Além disso, ele gostava de matemática pura. E em 1629, publicou este livro aqui e bem nesta parte ele começa a falar sobre a relação entre as raízes de um polinômio e os seus coeficientes. Como curiosidade, eu vou escrever com a nossa anotação o que ele quis dizer ali. O que aparece aqui é um polinômio, o x elevado à quarta igual a 4x³ mais 7x² menos 34x menos 24. O que hoje se escreve assim, o Girard escrevia desse outro jeito. Nesta aula eu vou explicar a situação mais simples, que é quando nós temos um polinômio de grau 2, que eu vou fatorar em termos das raízes. x1 e x2 são números que funcionam assim, ó. Se você puser o x1 aqui e aqui também, vai encontrar a resposta zero. Se você pegar o x2 e colocar aqui e aqui também, vai encontrar a resposta zero. Agora, eu posso distribuir o que eu tenho x vezes x, x². menos x1 vezes x, menos x1 vezes x, x vezes menos x2, menos x2 vezes x. E eu tenho o menos x1 vezes menos x2, que dá mais x1 vezes x2. Agora, eu posso ajeitar isso aí. Ax² está aqui. Aqui tem x, aqui também tem x. Então, eu posso juntar esses dois termos, sem esquecer que tem aquele a lá na frente. Olha aqui, ó. a vezes menos x1 vezes x. Dá menos a vezes x1 vezes x. a vezes menos x2 vezes x. É esse menos a que multiplica esse x2 e aquele x ali. a que multiplica x1, x2. Está aqui, ó. a que multiplica x1, x2. Então, se você ajeitar isto aqui, consegue chegar neste que ficou aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Só assim. Agora, eu vou comparar as coisas. A x² é ax². Aqui é b vezes x. Aqui é esse monte de coisas vezes x. Então, esse b é isso aqui tudo. O b é o menos a que multiplica x1 mais x2. Ou ainda, eu posso reescrever como b sobre menos a é igual a x1 mais x2. Eu dividi tudo por a. Esse c é esse a que multiplica x1 vezes x2. O c é o a que multiplica x1, x2. Dividindo por a, fica aqui o x1 vezes x2. É o c sobre a. Então, você nota o seguinte. Aqui, ó. Eu tenho informação que é sobre as raízes. E aqui sobre os coeficientes do polinômio. Aqui, informação sobre as raízes. E aqui sobre os coeficientes do polinômio. Então, é para isso que servem as relações de Girardi. Como é que se relacionam os coeficientes do polinômio com as suas raízes? Verificar que valem as relações de Girardi para esta situação em que eu tenho aqui o polinômio e estas são as suas raízes. Vou começar com essa daqui, ó. Se eu somar as raízes. 2 mais 3 que dá 5. Essa informação da soma das raízes eu já poderia saber sem conhecer de fato quem são elas. Eu poderia simplesmente vir aqui, ó. A soma das raízes é b sobre menos a. Ou ainda assim, ó. Menos b sobre a. Bom, quem que é o a, o b e o c? Olhando aqui o meu polinômio o a é o 1 o b é o menos 5 o c é o 6 de tal maneira que menos o b sobre o a dá o já esperado 5. Vou calcular o produto das raízes. Então, aqui fica 2 vezes 3 que é 6. E eu poderia chegar nessa resposta 6 sem conhecer as raízes. É simplesmente fazer o c sobre a igual a c sobre a e de fato dá certo, ó. 6 sobre 1 6 sobre 1 dá o já esperado 6. Então, aí está a situação mais simples das relações de Girardi. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, como é que isso aí fica em casos mais difíceis. E é isso daí. e aí . . . .